Tem cabaré essa noite, tem cabaré Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite Tem cabaré, cabaré que eu não mando eu fecho Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pro povo Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Essa noite, essa noite Wallace Arraiz Meu parceiro tem mal do Marquês O outro lambadão Deixa comigo meu parceiro Wallace Arraiz Sucesso Fora senhora O teu pai não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrançar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus curta tua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Vem acabar essa noite 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 Tem cabaré essa noite, tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Vamos embora, Anivaldo Marques, o rei do lambadão O Alasaz Tem cabaré, cabaré que eu não mando, eu fecho Oh, é pra apaixonar o coração Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Oh chuva, traga o meu amor Chove, chuva, traga o meu amor Oh, chuva, trago meu amor Chove, chuva, trago meu É pra apaixonar o coração Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor É essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh, gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fico a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Oh, chuva, trago meu amor Chove, chuva, trago meu amor Oh, chuva, trago meu amor Chove, chuva, trago meu amor Oh, alada, você é bom demais A apaixonar o coração Você é quebra dessa garra Oh, alada, você é bom demais Oh, alada, você é bom demais Oh, alada, você é bom demais É sempre a mesma coisa, toda briga boba, você me ameaça Falar que vai embora enquanto eu te assisto fazendo as malas Cuidado que quem ama, um dia desama E quem tanto corre atrás, um dia cansa Bateu a porta na minha cara e disse do nada que tudo acabou Você se foi na intenção de fazer falta e acabou me fazendo um favor Bateu a porta na minha cara e disse do nada que tudo acabou Você se foi na intenção de fazer falta e acabou me fazendo um favor Obrigado, ex-amor É sempre a mesma coisa, toda briga boba, você me ameaça Falar que vai embora enquanto eu te assisto fazendo as malas Cuidado que quem ama, um dia desama E quem tanto corre atrás, um dia cansa Bateu a porta na minha cara e disse do nada que tudo acabou Você se foi na intenção de fazer falta e acabou me fazendo um favor Bateu a porta na minha cara e disse do nada que tudo acabou Você se foi na intenção de fazer falta e acabou me fazendo um favor Obrigado, ex-amor, 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 ex-amor Falar que vai embora, ex-amor, 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 ex-amor e outside, caixa Melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Cê sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil, te querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma, você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Te querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma, você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara A melhor loja de Sergipe, bem me quero Oh, minha fadinha, saudade Oh, aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Em nome de Supernova No Alasar É bom demais É bom demais Olhou nos meus olhos e mentiu pra mim Disse que a gente não tinha fim Mas depois do amor você some outra vez Parece que a gente tanto faz e tanto fez Até quando vai me enganar Para de fingir que quer me amar Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais É muita covardia Esse é o amor de vem e vai Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais É muita covardia É muita covardia Esse é o amor de vem e vai Só me diz uma coisa Será que amanhã tem mais O Alasar É bom demais É bom demais É bom demais Olhou nos meus olhos e mentiu pra mim Disse que a gente não tinha fim Mas depois do amor você some outra vez Parece que a gente tanto faz e tanto fez Até quando vai me enganar Até quando vai me enganar Para de fingir que quer me amar Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais É muita covardia Esse é o amor de vem e vai Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais É muita covardia Esse é o amor de vem e vai Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais É muita covardia Esse é o amor de vem e vai Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais Tá me iludindo demais É muita covardia ter seu amor de mim, pai Só me diz uma coisa, será que amanhã tem mais? Em nome de superar isso aqui é malas a raiz É bom demais, é bom demais Ela fala que eu não preste, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preste, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, adulta zona, eu vou lá Porra nenhuma, adulta zona, eu vou lá Porra nenhuma, adulta zona, eu vou lá Ninguém cansada do serviço que tem tempo de envolver Tirar sua casa, e cadê você? É essa que eu sou cônica, é a cara Porra nenhuma, adulta zona, eu vou lá 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 Ela fala que eu não presto, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tá mal na rio porrada 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 Você visitei me envolver, fica na sua casa E cadê você, quem acha que eu sou só Joga no palácio no swing, vem, vem Porra nenhuma, tu tá mal na rio porrada 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 Parseiro Pedro Jorge, Júnior Brasil e a arranca Ninguém apaga minha luz, por isso que ela é minha Sou um ser de luz, ela brilha sozinha Mais de mil rádio no estúdio, ritinas cozinha Quem manda é a trinta, quero ver suco e supila Canc no chileiro, cenoura e algeria, eu prefiro Um pouco de dor no rumbi, o papo, e se o meme é não sair feliz Lourinha gostosa do cabelo longo, que anda de longa e que houve um quilo Rola na baia, a gente solta raio, eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão, eu não sou teu amigo, se laça não cola mais comigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo, elas me recebem com um sorriso Ninguém apaga minha luz, por isso que ela é minha Sou um ser de luz, ela brilha sozinha Mais de mil rádio no estúdio, ritinas cozinha Quem manda é a trinta, quero ver suco e supila Meu time do Tocantins Guilherme Augusto Brilha Canc no chileiro, cenoura e algeria, eu prefiro Um pouco de dor no rumbi, o papo, e se o meme é não sair feliz Lourinha gostosa do cabelo longo, que anda de longa e que houve um quilo Rola na baia, a gente solta raio, eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão, eu não sou teu amigo Vacilação, não cola mais comigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo, elas me recebem com um sorriso Ninguém apaga minha luz, por isso que ela é minha Sou um ser de luz, ela brilha sozinha Mais de mil rádio no estúdio, ritinas cozinha Quem manda é a trinta, quero ver suco e supila O Alas Arraes 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 Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem um grande amor Sem os dois herdeiros O Alas Arraes 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 Mas a raiz abaixou na coração Machuca de lá! Oh, China CDs! Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que os seus pais estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto Assim eu me sinto sem ti, meu amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou, que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que os seus pais estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Eu sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor É uma balança, machucar demais É bom demais Joga no bala, sume, que vem É pra bala de amor Me olha, morde a boca e disfarça E some no meio da fumaça E some no meio da fumaça Sensualiza beijando a taça A ponta me eleva pra casa Dá um golpe, me envolve No seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto do perigo Chega a ser maldade O que ela faz comigo? Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nela E se perde comigo Já dizia o grande amigo meu E o cacazinha Caruaru é o seu lugar Oh, problema Dá um golpe, me envolve No seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade O que ela faz comigo? Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nela E se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade O que ela faz comigo? Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nela E se perde comigo Disse que o coração gelado Que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentar Essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido Logo eu experiente Em menos de duas semanas Lá se ilude com a gente O parceiro Júnior Cabeça Tamo junto, filho O melhor reality do Brasil Hackathon Reality Brasil Tá chegando Grupo Barbosa Mas não fica preocupado Se chama de namorada Desculpa, eu não com você Achei, mas eu sei Onde eu fico Onde eu sento Eles me pedem em casamento O coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Onde eu fico Onde eu sento Eles me pedem em casamento O coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Sentador, não sentador Não, 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 não Não para não, vai Não para que eu tenha sentimento Onde eu sento mais Sentador, não sentador Sentador, não sentador Volta pra Volta sentimento Mas quando você tá Ela tá movimentando Jogando a peteca Pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca Pra cima e pra baixo Ai cálida Ai cálida Ai cálida Ai cálida Ai cálida Ai caralho vai, não, 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 não para não, vai Jogos de cima e vem, Master Drive, o melhor pin drive do Brasil Eu falo de Master Drive, bora Anderson Disse que o coração é gelado, que nunca se emocionou Mas todos que elas sentam, essa mina vai junto Quem dá golpe em bandido, batata experiente Em menos de duas semanas, ela se ilude com a gente Ela se ilude com a gente Senta, dona, senta, dona, senta Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixina Senta, dona, senta, dona, senta Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixina Senta, dona, senta, dona, senta Jani Piquetis, NBM, distribuidora A melhor de Maceió e de Alagoas, tamo junto O balanço, a raiz, é bom demais Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma durinha só, cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Pra que lança na boca do peva, deixa ela molhada Louca pra sentar na peça dos frias da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, eu, eu vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em, só pra tu lembrar de mim Eu caio o canto, vai! Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim, eu caio o canto gostoso Eu vou machucar só um pouquinho, dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim, eu caio o canto gostoso Vai! Um abraço, a raiz! E aí, telemata, tudo bem, filho? Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma durinha só, cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão E pra que lançar na boca, no pé, pra deixar ela molhar Tá louca pra sentar na peça dos frias da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, eu, eu vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em, só pra tu lembrar de mim Eu caio o canto gostoso Eu vou machucar só um pouquinho, dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim, eu caio o canto gostoso Eu vou machucar só um pouquinho, só pra tu lembrar de mim Eu vou machucar só um pouquinho, só pra tu lembrar de mim Só pra tu lembrar de mim, eu caio o canto gostoso Eu vou machucar só um pouquinho, só pra tu lembrar de mim Eu vou machucar só um pouquinho, só pra tu lembrar de mim Aproveita esse momento, eu quero ver Você que quer subir e descer, vou te envolver Pra nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua habilidade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer E pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua habilidade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta, vai, vai Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Será que essa bunda faz bagunça de verdade Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava você ir Joga no bala, swing e vem O alasar, é, é, da lancaça do celular É bom lembrar que tá chegando o Rico Telecom, amigo Eu falei Rico Telecom, pra cima Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre que inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre que inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem ir Oh, 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 oh Master Drive Tamo junto, bebê, bora, Anderson Meu parceiro Gabriel Felipe, R8 Trader Empurra, e vai, chama, chama Bruno Barbossa, Grupo Barbossa Tamo junto Sucesso, embaixador Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes O melhor trader do Brasil Meu parceiro Gabriel Felipe, R8 Trader Tamo junto, bebê Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Para Vini Duarte Tamo junto Isso é sua cara, filho O Alas Arraes é bom demais Tô me sentindo carente Eu nunca mais Quando você senta com essa cara de marrenta Eu nunca mais Tô me senta com essa cara de marrenta Tô me senta com essa cara de marrenta Tô me senta com essa cara de marrenta Eu nunca mais 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 Tô me senta com essa cara de marrenta Pra apaixonar o coração Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Balazais, é bom demais Meu parceiro da lã, caça do celular Tá chegando, rico, cara com o amigo Pra cima Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Cê faz mal feito Balazais Marjo Esportes Chama Meu parceiro Caio Tenório Rafa Perfumes, o melhor de Caruaru Esse aí eu entendo, viu? Assim me bato Tira o pé do chão, só quem tá sofrendo, vê? Vem, vai! Ela é da bagaceira e além de comer, é gostosa e solteira Olha que ela é da bagaceira e além de comer, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem, viva a sua vida que eu vivo a minha E é só uma e é pouco tempo, e o tempo é caro e eu tô vivendo Olha bebendo, fumando e fumando, às vezes vacilando, mas eu tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira e além de comer, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem, viva a sua vida que eu vivo a minha E não importa o que os outros dizem, viva a sua vida que eu vivo a minha O tempo, o tempo é caro e eu tô vivendo Olha bebendo, fumando e fumando, às vezes vacilando, mas eu tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira e além de comer, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de comer, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de comer, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de comer, é gostosa e solteira Joga no balanço do meu cingume Em nome de Supernova Ai bebê Ai Bora marcar o meu comandante da Bahia Pula de Produções Pula de Pula de Pula Parceiro Pedro Feitosa Baracomaru João Paulo Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz vinte fama Mas tenho salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam, os áudios que te entregam Sai! Sai! Ai, ai, ai Bi céu Que caralho Ai, 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 ai Eu tô contra tudo Eu gostei do seu trabalho